E a gente volta falando sobre o clima. A meteorologia prevê instabilidade nos próximos dias, com chuva e baixas temperaturas. É aquela história. Em algumas regiões, o clima é de chuva e nuvens carregadas. Em outras localidades, céu limpo e muito sol. Esse clima de instabilidade deve continuar durante todo o mês de agosto até início de setembro. A chuva fica mais concentrada no litoral, agreste e sertão. De fato, durante agora o período de inverno, nossos principais sistemas de chuva são escoamento de frentes. E no momento, como nós observamos, nós estamos com escoamento de frente à altura aqui do recôncavo baiano, que está trazendo também mais ao norte as instabilidades para Sergipe, o que deve dar continuidade das chuvas ao longo desta semana. Com chuvas leves, em torno de 5 a 10 milímetros, mas são chuvas que vão se prolongar de forma intervalada ao longo da semana. Durante esta semana, a previsão é de temperatura média no litoral de 19 graus. No interior, algumas cidades devem ter mínimas de 14 graus. Os ventos registram uma velocidade média entre 28 e 36 quilômetros por hora. Portanto, nós teremos um misto de chuvas, de sol e temperaturas amenas ao longo desta estação e destes dias. Com as chuvas dos últimos meses, dos cinco reservatórios de abastecimento monitorados pelo Estado, quatro estão com níveis normais. Apenas o que chama atenção é a barragem Jacarecica 1, que fica em Itabaiana. A água é utilizada para a irrigação da lavoura. A água é utilizada para a lavoura.